O QVP mostrou essa semana a situação de moradores de bairros, de vários bairros, de diferentes canabravas, né? Estão há mais de um mês sem água, encanada. Em nota, a Embase informou que iria mandar uma equipe para solucionar o problema. Lícia Fontenelle está lá e conta como está a situação agora. Lícia, problema resolvido, eu acho que ainda não, não é, minha amiga? A expectativa era essa, viu, Casimiro? Que o problema fosse resolvido depois que a nossa equipe esteve aqui e mostrou um pouco do drama desses moradores. Mas eu vou pedir para a nossa amiga mesmo responder se já foi resolvido o problema de falta de água aqui no bairro de Canabrava ou não. Como é que está a situação? Conta aí para a gente. Boa tarde, Casimiro. Pior que não resolveu nada devido ao dia que esteve aqui para poder ter uma solução a Embase e não deu solução nenhuma através da água. Estamos acordando às três horas da madrugada para poder pegar água, porque o aviso da água chega e a água não chega. O que é que pode fazer por nós? Acordando três horas da madrugada para poder pegar água. É um absurdo uma coisa dessa. Só explicar um pouquinho para quem está em casa nos assistindo. Olha, o pessoal aqui do bairro de Canabrava já está cerca de um mês sem água nas torneiras. A água vem durante a madrugada e aí fica poucas horas só e aí vai embora. Durante o dia todo esses moradores ficam sem água, mas as contas continuam chegando e não são contas baratinhas não. Mostra aqui, R$ 108,00 essa conta aqui do mês de outubro e outras contas também. Tudo paga, né? Tudo paga. Graças a Deus tudo paga. Para ver que a gente aqui anda todo mundo certinho, todo mundo legalizado. A água não chega. E a conta, que nem vocês estão vendo aqui, chega certinho e não é baratinha. Olha, dona Noelia, inclusive, viu, Cazé? Essa senhorinha aqui, 70 e quantos anos? 73. 73 anos. Estava até emocionada mais cedo. Quer mostrar para a gente como é que está a água? Vamos lá. Ela convidou a gente para mostrar que não tem realmente água na torneira. Para a gente mostrar tudo isso ao vivo, viu, Cazé? Porque a situação é complicada desses moradores, o pedido é recorrente. Vamos abrir essa torneirinha aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a torneira, ó. Está sem água. Sem água. Se a gente entrar, dona Noelia, inclusive, acorda cedinho, né, dona Noelia? Para poder fazer a limpeza de casa, lavar as louças. Se não for assim... Aqui, a torneira. Abre aí a torneira. Não tem água, Cacimiro. Eu já tenho mais de... Bom dia, Cacimiro. Bom dia. Eu já tenho mais de 10 dias nesse sofrimento aqui. Eu tenho 73 anos. De noite, eu não durmo. É a noite toda acordando, deitando, levantando. Para quê? Para ir nas torneiras. Para ver se eu consigo... Para ver se eu consigo que a água chegue. Para eu pegar um pouquinho de água. Sim. Para passar o dia. Passar o dia. Como é que eu vou ficar dentro de uma casa, Cacimiro? Sem água. E a minha conta está aqui paga, ó. A minha conta está aqui paga, ó. Eu sou correta na minha conta, viu? Tá certo, meu amor. É isso, viu, Cacimiro? O desabafo da dona Noelia. Vou saindo aqui, olha. Desabafo da dona Noelia. A mesma situação que vários moradores estão enfrentando. O pessoal todo reunido aqui do lado de fora. Baldes vazios. A situação é complicada. Você está vendo que tem criança, tem idoso. Então, muita gente que está sendo prejudicada aqui no bairro de Canabrava. É essa a situação, viu, Cacimiro? O pessoal pedindo a solução. E até então, a Embasa, que é bom, não se pronunciou, viu? Nossa produção entrou em contato. E até então, a gente não recebeu ainda uma resposta de como que vai ficar a situação de todas essas pessoas aqui, viu, Cacimiro? A gente volta com você. Obrigado, Ulícia. Dá um abraço aí em dona Noelia e todo esse povo. Meu abraço de solidariedade. Cobrando mais uma vez a oposição da Embasa. Atenção à assessoria da Embasa. Por favor, se pronunciem, porque a nota que vocês mandaram para a produção aqui do programa, para Camila Soeiro, Leilane Teixeira, Deusa Barbosa, não foi cumprida. Pois é, o verão mal nem começou. O clima está quente na Bahia, a gente sabe disso. Esse verão promete ser mais quente do que outros. Mas a situação já está ficando a Brava e outros bairros da capital sem água. Como é que a pessoa paga uma conta de 108 reais e não tem o produto e tem que acordar de madrugada? Eu queria entender, porque essa água só cai de madrugada em algumas torneiras, hein? Eu queria até entender direitinho. A porta da Embasa. Ninguém merece. Eu queria convidar alguém da Embasa para vir aqui no estúdio e conversar comigo, conversar comigo e responder as dúvidas do público. Pronto. A assessoria da Embasa, manda alguém aqui para ter um papo com a gente, que a gente entra ao vivo embaixo como canabrava e o povo de lá faz pergunta. Porque não é possível que as pessoas tenham que acordar de madrugada para terem direito à água que é paga todo mês. Mas eu volto agora a falar da Embasa, da falta d'água em Canabrava, porque a Embasa falou que o problema seria resolvido através de nota, mas Lícia Fottinelli está por lá e chega novamente com a informação do povo que está lá o tempo inteiro, que na expectativa de que a água volte, que só cai de madrugada. Não é isso, Lícia? De volta com você, minha amiga. Pois é, Casemiro, continuamos aqui mostrando o drama desses moradores aqui do bairro de Canabrava. A situação é complicada. São várias ruas aqui afetadas com essa falta de água. É complicado, viu, Casemiro? Porque o pessoal precisa de água para poder fazer as coisas dentro de casa. Infelizmente, não podem porque estão com essa dificuldade. Há um mês já o pessoal reclamando dessa falta de água. E aí a gente sabe, né, que isso só vai se agravando, complica. Como é que está na sua casa, meu amor, para fazer as coisas que precisam, para cuidar? Realmente, há um mês a gente não sabe o que é água no chuveiro. Tem que acordar três horas da manhã. Hoje mesmo eu acordei três horas, mas não peguei um balde com água. Não tem água na minha casa. E muitas ruas também não tem. Não estou falando que é só na minha, não. Eu estou dizendo porque eu moro aqui há muitos anos. E realmente, essa falta de água está prejudicando muita gente. Gente que trabalha, aí tem que acordar cedo. Gente que tem criança, acorda cedo para pegar a água e não tem. Eles fizeram um serviço e depois desse serviço a água está sem pressão. Não sobe para os tanques e quando chega a gente tem que realmente juntar no reservatório que a gente tiver. Porque não sobe, não é só para mim. Não sobe para quase todos os moradores aqui que não tem água no tanque. Assim, que chega realmente não tem. Quer dizer, a noite toda acordando sem conseguir dormir uma noite inteira justamente para pegar água, é isso? Ela é especial, ela mora com a gente. Assim, ou você decide apagar a água. Quando você termina de lavar um prato, acabou a água. Se quer lavar uma roupa, você decide se lava a roupa, se lava o prato, se guarda a água para tomar o banho. Isso de madrugada, três horas da manhã. Você tem que passar no bairro de Canabrava. Não se preocupe não, que é o pessoal tudo acordado, mas é juntando água. Não é mais do que isso, entendeu? É complicado, né, minha amiga, essa situação? Muito complicado. A gente tem que levantar três horas da manhã para catar água. É catar. É catar porque é fraco e às vezes nem acha mais a água. E está sendo muito difícil isso, viu? Muito difícil. A gente paga o recibo, viu? Vem as contas, a gente paga. E água que é bom, nada. Se quiser tomar um banho durante o dia, dar um banho nas crianças, lavar alguma coisa durante o dia, não tem? Não tem, não tem. Se a senhora for na minha casa, como eu já disse, está lá no chão, não tem uma roupa, a gente não pode fazer nada. A gente já ligou, já conversou com todo mundo, mas ninguém toma uma providência. Desse jeito para a gente está difícil. A gente paga, a gente faz tudo. Por que não a água? Tá certo. O desabafo aí, olha, de vários moradores. Enquanto isso, a Embasa ainda não se pronunciou. Como é que vai ficar a situação aqui do bairro de Canabrava, né? Um mês com essa falta de água, moradores relatando então as dificuldades. E a gente espera uma posição da Embasa. Afinal de contas, o pessoal não pode ficar assim, né? Com essa dificuldade, por quanto tempo ainda isso deve continuar? Essa é a resposta que todo mundo está querendo saber. Você, Cazé. Obrigado mais uma vez, Lícia. Você é direto de Canabrava mostrando o drama desses moradores. Imagine a situação. Eu me coloco no lugar deles. Eu peço que você faça o exercício também. Inclusive o pessoal da Embasa. Vocês assessores da Embasa, vocês diretores, superintendentes. Se coloquem no lugar do pessoal de Canabrava tendo que acordar ou não dormir, ficando a madrugada inteira para catar, como disse a moradora, um pouco de água. E a conta chegando. Agora há pouco mostramos. Dona Noelia, 73 anos, pagou 108 reais pela conta de água que não cai. E aí, como é que fica? Eu lembro de um rapaz que falou uma vez, não sei se foi para a Lícia, Larissa, ou o próprio Gabriel, que tantos repórteres fazem falta d'água, de que quando falta luz, dá para comprar uma vela. E o carro-pipa que é 250, dá para comprar? Não dá. A Embasa diz que dá o carro-pipa, não dá não. Não dá não, porque vai e desconta na conta d'água. Então, eu só espero que a Embasa tenha rapidez também para resolver o problema do ônibus, que caiu lá em frente do Círculo Picolino. No instante, apareceu o pessoal da Embasa para resolver lá o buraco. Então, vamos resolver. E outra coisa, não deem nota que não são concretizadas, porque eu boto aqui no ar. Eu não passo pano para ninguém, nem para mim.